Um detento do presídio de governador Vladares foi flagrado com quatro pedras grandes de craque. Segundo a polícia penal, o material apreendido poderia render aproximadamente 300 pedrinhas menores do entorpecente. Elas estavam escondidas na bermuda do interno que auxiliava na entrega das refeições. De acordo com o agente que acompanhava a ação, ele percebeu que o homem estava inquieto e nervoso. Ao ser revistado, o agente encontrou a droga que ele afirmou ter conseguido com outro detento que estava no banho de sol. Os dois foram autuados por tráfico de drogas. E aí isso prejudica no cumprimento da pena? Prejudica demais. Aí tem que ir lá na vara de execução penal, a VEP, ou VEC, como queira, lá explicar para o juiz, para o magistrado ou para a magistrada sobre essa conduta. É, fazer o quê?